Vamos com notícia do setor policial, mas lá de Paranaíba, porque um homem de 35 anos foi esfaqueado no peito e morreu no hospital. Jean Martins. Olá Israel, olá a todos que nos acompanham. José Francisco da Silva Souza, 35 anos, morreu na matrícula de domingo, desde após ser esfaqueado no peito. Ele foi levado para o hospital, mas já chegou sem vida. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia civil foi acionada por funcionário da Santa Casa, por volta das 5 horas da manhã, informando sobre o rapaz que deu entrada no local por volta das 4h50 já morto e com uma facada no peito. O fato teria acontecido no bairro Jardim América, porém não há detalhe de como o crime teria acontecido. Mas o tio da vítima, que estava no hospital, informou à polícia quem seria o autor da pancada, identificado como Raimundo Nonato Gomes Pereira, de 15 anos, conhecido como Batata. Os policiais foram à casa do suspeito e ele foi levado algemado para a delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba, onde confessou o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil. De Paranaíba, Jean Martins.